Fala aí meus queridos, tudo tranqs? Aqui tudo tranquilo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o cara do TI. Bom meus queridos, antes de ir para o vídeo de hoje, eu quero pedir um favorzinho para vocês. Eu vejo aqui no meu analytics do canal que muita gente que assiste o meu vídeo, dá o like, ainda não inscrito, mais de 70%. Então faz o seguinte meus queridos, desce a telinha aí, clica no botãozinho de inscrever-se, além de deixar seu joinha. Isso vai ajudar e muito o canal. Então, conto com a ajuda de vocês e sem mais enrolações, bora lá para o vídeo. Bom meus queridos, essa semana foi uma movimentação muito grande em relação a lançamentos e tudo mais. Vocês viram olhando aqui para o lado, é porque eu escrevi três artigos aqui para o Diolinux que vai render dois vídeos. Esse primeiro e um posterior. O primeiro de hoje, como vocês podem ver aí no título, é falando da Epic Games e a sua Namorido, Namorikincho com o Linux. Isso mesmo meus queridos. Eu escrevi que a Epic Games lançou a sua nova versão do Unreal Engine, que está na 4.21 com melhorias para o Linux. Vou deixar os links todos aqui na descrição, tá bom? Então eu escrevi que agora ela padronizou tudo. Ela colocou melhorias que estavam vários desenvolvedores pedindo que estivessem em Linux, para eles poderem conseguir trabalhar melhor nessa plataforma. E teve várias outras melhorias que vocês podem conferir aqui no artigo. Então eu vou ler algumas aqui para vocês rapidinho, como vocês podem ver. Teve a implementação do Vulkan, então agora a Unreal Engine 4, na versão 4.21, vai ter integração com o Vulkan. Então isso vai facilitar em muitos desenvolvedores que utilizam a Unreal Engine, porque com o Vulkan você pode tanto exportar para Windows, Mac, Android, Linux, que não vai ter diferença alguma. O exemplo é o Game Doom, que os FPS ficaram na mesma, acho que na casa dos 100, 120 e ambas as plataformas, tanto Windows quanto Linux. Então eles vão utilizar o formato de web média para reproduzir os vídeos, que é o vpx8 e o 9, no ponto webm. Então essa é uma das facilidades, além deles conseguirem reduzir em até 60% a renderização, que eles colocaram lá no anúncio, o cozimento do projeto. Então quem quiser fazer o seu game, utilizando essa engine deles, vai estar muito bem servido. Então de um lado você vai ter a Unreal Engine, do outro o Vulkan, então você vai ter um casamento mais que perfeito, vamos dizer assim. E quem se lembra da minha previsão, vou deixar aqui nos cardzinhos passando aqui em cima, quando eu fiz a previsão lá de quando que estariam vindo grandes empresas para o mundo Linux e tal, e depois veio a Steam Play e tal e tudo mais. E a segunda notícia foi o lançamento da Epic Games, que é dona da Unreal Engine e também do Fortnite, foi da Epic Games Store. Então no blog deles, opa, acho que bateu aqui no microfone, mas no blog deles eles deixam que vai ser para concorrer com a Steam, da Valve, que já tem o Steam Play lá, que um monte de jogo que antes não funcionava em Linux, agora funciona. Eu também fiz um vídeo, é só conferir aqui no cardzinho que vai estar aparecendo, eu explicando a Steam Play e tudo mais. E também escrevi um artigo lá para o Dio, do Dio Linux, explicando lá o que a gente acha e tal, e eu resolvi trazer em vídeo. Então eu vi que na primeira parte ali de 2019, eles vão estar lançando a Store deles, a Epic Games Store, para PC e depois para Mac e outras plataformas. Então eu indaguei quais seriam as outras plataformas abertas ao longo de 2019. Teve um outro lançamento que eles fizeram, falando das principais sete plataformas, ainda deixando meio em aberto mais algumas plataformas. Então se fica especulando que muito provavelmente pode ser que tenha a Epic Games Store para Linux e, consequentemente, o Fortnite. Então ficamos de olho aí em 2019, vão vir aí grandes novidades. Então, só para vocês terem uma ideia, a Epic Games colocou uma tabelinha que diz o seguinte, se você usa a Unreal Engine, a 4, na Steam, além da Steam pegar 30%, ainda você tem que pagar mais 5% para utilizar a Engine. E os outros 65% fica para o desenvolvedor. Se você usar a Unity na Steam, fica 30% para a Steam, 70% para o desenvolvedor. E na Epic Store, já é o contrário. Tanto faz se você usar a Engine que você quiser, 12% fica para a Epic Games, que é a dona, e o restante, os 88%, fica para o desenvolvedor. Isso é muito bom porque vai ajudar os indies, isso. A grande fonte de jogos Linux hoje são os indies, que têm muito jogo de qualidade. Então, vamos lá fazer mais uma previsão aqui. O vídeo complementar que eu vou falar sobre a Adobe, que deu um fusoê, eu vou, acho que vai ser um complemento a minha, como é que eu vou dizer, a minha previsão, já que falam que eu sou a mãe de Nair da área. Bom, esse primeiro movimento aí da Epic Games começar a sondar, já é um grande, como é que se fala, uma grande perspectiva de poder estar vindo. Por quê? No começo do ano, o dono lá da Epic Games fez um Twitter, fez um tweet, primeiro, falando que seria viável trazer para Linux, disso, disso, aquilo, aquela velha lá da Inha que a gente já conhece. Seis dias depois, ele pergunta qual plataforma ou qual distribuição Linux é boa para desenvolver e para jogar. Então, isso já é um grande movimento que agora dá para se perceber. Então, eu acho que em 2019 e 2020, eu acho que teremos a Epic Games aportando de vez para o Pinguim, e eu acho que em pouco espaço de tempo, eu acho que o Linux vai ficar no mesmo patamar do MacOS. Não adianta me fazer hate, tá? É uma opinião minha, né? Então, eu acho que dentro de um curto prazo de tempo, né? Tanto a Epic Games, né? Dando esse suporte junto com a Valve e, spoiler do próximo vídeo, da Adobe também, que ficou surpreendida com o momento da comunidade, pode ser que tenhamos uma grande novidade para o mundo Linux, tá bom? Então, fiquem espertos e qualquer novidade eu trago em live ou eu faço vídeo aqui no canal. Tá bom, meus queridos? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aí embaixo, mas agora deixa aí nos comentários, se é só delir da minha cabeça, se eu estou realmente tendo o poder de prever as coisas, ou qualquer outra coisa, deixa aí nos comentários. E não se esqueçam, se inscreva no canal, já deixa seu joinha, isso ajuda e muito o canal. Beleza, meus queridos? Espero vocês até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau! It's the dream. It's the dream.